Stand clear of the closing doors, please! Hoje eu vou fazer um nhoque de batata, só que os acompanhamentos são mais legais. Então a gente vai ter um molho de chá defumado, que chama Lapsam Souchon. Eu vou fazer um purezinho de ervilha com menta, um espinafre refogado e cogumelos. Gente, que chique! E Gui, conta pra gente quando que se mudou pra Nova York, por qual motivo foi? Eu me mudei pra Nova York faz uns 10 meses, eu ainda sou um baby aqui, eu tô engatinhando. Acho que todo mundo que vem pra Nova York passa por esse processo de adaptação. Eu casei, meu marido ele trabalha numa multinacional e ele foi transferido pra Nova York. E é uma história de contos de fadas, né? Porque ele falou, estou indo pra Nova York, eu não vou sozinho, você quer casar comigo? Ai, que fofo! Falei, ai meu Deus, casamento ou Nova York? Os dois? Maravilhoso, né? Não, sim, maravilhoso! E eu tinha uma empresa em São Paulo por 7 anos, eu trabalhava com eventos, eu tinha uma linha de produtos congelados, que eu vendia pra vários lugares. Ah, é? Você já vendia os congelados, mas pra quê? Pra restaurantes? Pra restaurantes, pra bifes, então assim, tinha uma loja no Shopping Guatemi, que é uma loja de chás, que eu trabalhei com eles há 5 anos. O Fasano eram os meus clientes, compravam uma linha de quiches, sobremesas congeladas, massas frescas comigo. E eu também trabalhava com consultoria, então eu também ia pro interior da consultoria e treinamento pra autos de fest. E fechei tudo por um amor e falei, vamos mudar, vamos fazer alguma coisa diferente. Mas você não ficou meio tenso? Porque aí você pensou, putz, eu vou ser chefe de cozinha em Nova York, assim, um dos lugares mais concorridos, né? Porque os melhores restaurantes estão aqui e tudo, enfim, deve dar um friozinho na barriga, né? Sim, dá muito frio na barriga, dá vontade de chorar, dá vontade de desistir, dá vontade de voltar pra casa, falar, mãe, socorro! Eu imagino! Mas uma vez que eu aceitei, eu falei, vamos enfrentar com a cara e com a coragem, né? Tanto que eu trabalhei por muito tempo com confeitaria e falei, já que estou fazendo uma coisa nova, vamos tentar enfrentar o salgado, a cozinha quente, vamos ver o que vai dar. Como foi? Você chegou aqui e falou, gente, por onde eu começo a procurar emprego, né? Como foi? Você se cadastrou, foi seu currículo em sites? O que foi bem bacana, que eu achei, tem um site que chama Culinary Agents. Então é um site só pra recrutamento de chefes de cozinha e equipes que trabalham restaurantes, staff e garçons. Então eu já tinha uma experiência de sete anos trabalhando, né? E eu acho que isso foi muito bom pra mim e eu tinha uma autorização. Então eu sou legal em Nova York e eu posso trabalhar. Você veio com o visto de casado que te permitia... Eu vim com o visto de casado que me permitia trabalhar. Então isso me ajudou muito. E aí você espera a sorte, alguém entrar em contato com você. Uma galera entrou, porque desculpa, Gui, você tem que ser bom também pra galera entrar em contato, vai, não é? E aí muita gente entrou em contato. Sério? Sério, todo dia eu recebia ligação de restaurante e e-mail, tipo, dos melhores restaurantes e todos com muitas estrelas Michelin. Eu fiquei chocada, eu chorava. Eu recebia o e-mail e assim, eu chorava. Que restaurante que te contataram? O Blue Hill. Gente, é muito top o Blue Hill. O Perse. Também, um dos mais tops de uma vez. Eu fiz três treinamentos lá. O Chef's Table, que tá no Netflix. Top. O Cosme, que tá agora em 40 no mundo. Sim, eu amo também. Amo o Cosme, eu amo o prejueto. Você viu a sobremesa lá? É mega diferente, né? Tem suspiro... Tem suspiro com... Milho? Com milho. É uma delícia. Não, falando, você fala o quê? Sobremesa com milho, mas é muito boa, né? É, é excelente. E o Daniel. Que é o que você tá hoje. Que é o que eu tô hoje. E por que que eu escolhi o Daniel? Porque quando eu tinha 17 anos e eu comecei a fazer... Quando eu entrei na escola de culinária, foi o primeiro livro que eu li. E eu falei, gente, olha esse cara que foda. Imagina um dia eu trabalhar pra ele. Que ironia do destino, né? E aí, depois de 10 anos, foi o primeiro que me contratou. Como é o processo seletivo pra entrar lá? Então, é muito diferente. Eu nunca precisei fazer nenhum processo seletivo em São Paulo, porque eu já tinha minha empresa. Eu abri minha empresa há muito cedo. Então, você tem que passar o dia inteiro no restaurante, vendo como eles trabalham e ajudando. Porque eles vão ver se você tem habilidades com uma faca, entendeu? Tá. Tipo, como é você trabalhando, se você é limpo, se você é organizado. E aí, depois, se o chefe gosta de você ou não, ele chama pra um bate-papo. E aí, ele vai te oferecer o trabalho. Quantos dias de treinamento pra eles te analisarem? No Dery, eu tive um dia de treinamento só. Eu acho que eles já fazem isso há tanto tempo. Que eles já sabem quem é. Quem manda bem, quem não... É. E como eu já tinha um currículo com bastante experiência, então acabou rolando, dando super certo. E aí, você tá lá desde então. É. Vai fazer sete meses. No começo, você fala, nossa, gente, vou trabalhar no restaurante 2 Estrelas Michelin. Que maravilhoso. Vou comer super bem, entendeu? Eu passo fome, às vezes. Como assim? Não, eu não passo fome. Mas assim, você trabalha tanto que você não tem tempo pra parar pra almoçar. Eu até brinco. Eu falo que quando eu entrei lá, eu falei, eu sou uma fraude, eu não sei cozinhar. Por quê? Porque é um nível, é uma qualidade, é uma técnica de corte. É o fine dining em Nova York. E eu não sabia o que era isso desde até então. Mas deve ser uma escola, né? Eu fico imaginando. Imagina, gente, ele tá num dos restaurantes mais tops em Nova York, com os melhores chefes. É. É uma escola pra você. Eu sinto que eu tô aprendendo novamente. Então, o pessoal brinca, você vai pra Nova York pra cortar cebola? Sim, eu tô cortando cebola, mas eu tô cortando cebola pros melhores. É, é. E com os melhores. E com os melhores. Quando você entra no restaurante, você vai passando, né, de etapas. Então, eu entrei pra trabalhar com o catering do Daniel, né? Que é o serviço de buffet que eles fazem. Então, eu fiquei duas semanas com eles. Aí, eles me mandaram pra confeitaria. Porque eu tive muito tempo, tipo, sete anos de experiência de confeitaria. Eu fiz confeitaria na França. Só que quando eu entrei na confeitaria do Daniel, a chefe Gaia, que é a chefe Gaia Oliveira, ela ganhou o James Beard Award. É o maior prêmio que você pode ganhar nos Estados Unidos. Como a melhor chefe da América. Ela é muito forte. Ela é muito forte. Isso é uma matéria falando que as sobremesas dela podem ser penduradas no MoMA. Vale a pena. Eu vou dar uma olhada. Vou olhar depois. Ela é incrível. E eu não aguentei. Eu não tava esperando, eu não sabia como ia ser. Porque eu entrava seis horas da manhã no restaurante. Eu tinha que sair quatro horas da manhã de casa. Eu chegava em casa oito e meia da noite. É muita coisa. É muito puxada. E ela tá lá, tipo... Ela vai pra noite. Então, ela chega três horas da tarde e fica até duas horas da manhã. Até servir a última sobremesa. E aí, foi quando o seu sonho vira meio que um pesadelo, né? Porque tem a parte boa, tem contos de fadas. Mas a parte real, eu chegava em casa cansado. Óbvio, você não quer fazer mais nada. Você não quer fazer mais nada. Tipo, eu tive quase uma depressão. Entendeu? Eu tive um ataque de pânico no meio do restaurante. E aí, você tem duas opções. Ou você desiste, ou você corre atrás. Eu falei, eu não vou desistir. Mas aí, o que você fez? Você não ficou insegura de levantar a mão e, tipo, falar... Não tô aguentando, sei lá, medo deles mandarem embora? Eu falei. Falei, chefe, estou indo embora. Você falou, estou indo embora? Ele falou, não, você não vai. E aí, ele me deu uma outra posição, que ele me deu a oportunidade de ir pra parte de salgado. Que você não fazia antes. Que eu não fazia. Eu fazia, mas não em um restaurante, né? Era uma coisa mais geralzona, né? Não era seu foco. E não era meu foco. Meu foco era o doce. E eu falei, gente, eu não posso largar essa oportunidade, né? Já que ele tá me dando uma segunda chance, eu também tenho que dar. Hoje em dia, eu adoro trabalhar no restaurante. Eu tô aprendendo muito. Eu falo, é uma grande escola francesa. Então, é... Da onde surgiu a culinária, Novelle Cuisine. O Daniel Boulot, ele trabalhou pro Paul Bocuse, que foi o cara que inventou o jeito de comer, sabe? A Novelle Cuisine. Que veio a nova geração de restaurantes de luxo do mundo. Não, o Daniel aqui, ele tem vários restaurantes, né? Ele tem vários restaurantes. Mas o que você tá é o mais... É a flagship. Porque ele tem... É, ele tem Baker. Ele tem uns outros que são mais informais. Mas esse que o Gui trabalha é o mais top, né? É. De todos eles. É o principal. O que você faz longe de salgadas? Atualmente, eu sou chefe de parti das entradas do Daniel. Então, são o primeiro prato e as minhas buchas, né? Muda duas vezes por semana esse cardápio. Eu vejo que os cardápios aqui em Nova York, geralmente eles alteram, né? Com uma frequência grande até. É tudo sazonal. Como o pessoal não sabe disso, geralmente vem pra Nova York e acha que é só essa grande cidade. Mas fora do centro de Manhattan, tem muita fazenda no Upper Side, né? De Nova York. Então, tem produtos muito bons. E os fazendeiros são ótimos. Então, o restaurante tem sempre produtos de qualidade da época do ano. Então, por exemplo, por que eu tô usando ervilha hoje? Tá na época de ervilha. Então, a gente vai ter as melhores ervilhas. A ervilha mais fresca. É. Isso acontece muito aqui em Nova York, né? Os restaurantes montam o cardápio de forma sazonal, pros alimentos serem bem fresquinhos mesmo, né? E conta pra gente como é a relação com o Daniel. Ele aparece lá no restaurante? Eu tinha essa mesma dúvida, né? Eu falei, ai, nossa, será que eu vou chegar no restaurante e vou ver? Porque essas pessoas viram um ícone, né? É. Assim, é tipo, a minha estrela de Hollywood pro chefe de cozinha são os chefes, né? E ele aparece muito, porque ele mora no andar de cima do restaurante. E o mais fofo é que ele tem um filhinho de, acho que tem uns 3, 4 anos, o Julián. O filhinho dele tá sempre na cozinha. Ah, isso aí. Então, quando usam os chefes, o filhinho dele tem uma doma, uma roupa de chefe, tira foto com todos os chefes. Então, às vezes, ele tá com o filho dele no colo e aí tem que chamar os pratos, né? Tipo, fire table 23. E aí, o filhinho dele fala, fire table, fire lobster. Que fofo! E é muito fofo, sabe? Bom, esse filhinho a gente já sabe qual vai ser o futuro dele, né? É. Coitado, imagina a pressão também, né? Imagina a pressão, é. Porque a chefe vai enrolar. Às vezes, ou vira puta chefe ou vai pegar bode no treino. Porque ele tem uma filha mais velha que não quis, mas talvez o menininho... Ele tá crescendo dentro da cozinha, né? Eu acho que muitas pessoas devem estar se perguntando, assim, sobre cursos em Nova York de culinária, que tem muitas opções, né? Mas eu queria que você... O que você recomenda pra quem quer vir pra cá estudar? Uma vez eu vi uma matéria do Daniel Hun, que é o chefe do Leva Madison, que agora ganhou como o melhor chefe do mundo. E ele fala que quem vem pra Nova York é porque quer fazer alguma grande coisa. Então os cursos daqui são todos excelentes. Aqui perto da minha casa tem a Escola da Valrona, que é a melhor marca de chocolate do mundo. Eu acho que é muito bacana, tem vários... Tem cursos menores, cursos de dois dias, tem curso de um dia. Tem chefes do mundo inteiro que vem aqui pra dar aulas de confeitaria, mas especializado pra parte de chocolate ou até de pães. Eu acho muito legal e às vezes você tá vindo pra umas férias. Ah, eu vou passar dez dias em Nova York, vamos ver se consigo fazer um curso de um dia na Escola da Valrona. Além do que, é no Brooklyn Bridge Park, que é o Dumbo, que é o bairro que eu moro. Que pra mim é um dos bairros mais lindos, porque você consegue ver o skyline de Nova York, né? De Manhattan. De Manhattan. Se você quer vir com mais tempo, você pode ficar dois anos morando em Nova York. O CIA, que fica no norte de Nova York, que fica perto das fazendas. É uma experiência muito boa, é um curso de culinária mais respeitado aqui em Nova York. Que você vai aprender tudo. Você vai aprender sobre vinho, é bem geral. E você tem a oportunidade de trabalhar três meses em alguns grandes restaurantes de Nova York. Eles mesmo te realocam nos restaurantes. Aí você tem que ir atrás, fazer uma espécie de um treinamento que eu fiz, ficar um dia, pra você conseguir o estágio. É super legal, é uma grande oportunidade. Aí se você quer alguma coisa mais saudável, o Natural Gourmet Institute é bem legal, é no Chelsea. Tem dois tipos de curso, acho que tem um de três, quatro meses e o outro de seis, sete, alguma coisa assim. Que também é muito legal, eu já fui lá porque eu queria aprender. E só pra gente finalizar, qual que é a sua NOICT? O que você mais ama em Nova York? O que você recomenda pras pessoas que estão vindo? O lifestyle que essa cidade traz pra você. Eu saio no final de tarde ou num dia lindo, hoje o dia tá maravilhoso. E aí eu acho no meio da rua um flea market, uma feira de orgânicos, sabe? Tipo na quarta-feira, 11 horas da manhã acontecendo. De surpresa, né? De surpresa. Eu acho que isso é o mais legal de Nova York. É o que você não espera que a cidade vai te trazer. Nova York é cheia de surpresa, né? É cheia de surpresa. Então assim, eu adoro ir no Smorgasburgs, que é uma feira. É uma feirinha. Tipo um food park. Só que eu acho que tudo que vai acontecer no mundo, começa nessa feira em Nova York. Depois de um ano vai tá em São Paulo, vai tá em todos os lugares. Então é onde eu consigo ver o que tem de novidade. Vem tranquilo pra passear e ver o que a cidade vai te oferecer, sabe? Tem muitas coisinhas em Nova York que às vezes não tá em blog, né? É, o melhor é andar sem destino, fuçando. É que as pessoas geralmente vêm com pressa, né? Isso aí tenta fugir um pouco. Às vezes todo mundo quer ir no Central Park. É, é. Tenta conhecer outros parques. Então aqui no Brooklyn, tem esse Brooklyn Bridge Park, que é muito bonito. É maravilhoso. Tem um carrossel maravilhoso que abre na primavera, você pode fazer um piquenique. Tem as mesas pra você fazer piquenique. Pra mim é um dos lugares mais lindos que tem. Pra ver Manhattan, pra curtir. É demais. Mas é isso, gente. Agora, se vocês me dão licença, eu quero provar a comida do Gui. É, agora eu tenho que cozinhar, porque a gente só ficou batendo papo. A gente ficou batendo papo e não cozinhou nada. Queria te agradecer pela participação, adorei. Muito obrigada. Gui, você já pôs agora as batatas ali pra assar e o que você tá fazendo agora? Eu coloquei as batatas pra cozinhar. Aham. Aí eu aqueci o creme de leite e eu vou fazer uma infusão com o meu chá defumado. Pra dar um gostinho de smoke. Gente, que chique esse almoço! Aqui eu tenho as minhas ervilhas, que eu vou fazer um purê de ervilha com hortelã. Pra dar uma refrescância. Só que ao mesmo tempo eu tenho um chá defumado. Que eu fiz uma infusão no creme de leite com esse chá defumado. Uhum. Que vai dar um saborzinho de... defumado? É. 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 E aqui tem o baby spinach, que eu adoro, sou viciado. Uhum. Eu vou refogar ele com um pouquinho de alho pra colocar em cima do nosso nhoque. E eu também tenho esses cogumelos, que são os morels. Uhum. Que delícia. Que eles são maravilhosos. A gente vai sair daquela coisa de linhoque com o olho à bolognesa. E a gente vai dar uma cara nova pra ele. Toda vez que eu vou fazer algum recheio pra aturar mais tempo, também, e pra ficar com uma cor mais bonita, que a gente chama de branquear. Então eu jogo na água quente e aí depois eu jogo na água fria com gelo. É pra não esgotar? É. Ele pode escurecer, talvez, com o contato da lâmina, do inox. É. Porque a gente vai bater aqui depois, né? Porque a gente vai bater aqui. E é legal cozinhar a batata com casca, pra ela não ficar aguada e você não tem que colocar mais farinha no seu nhoque. O Gui fez tanta propaganda dos doces dele, que olha o que eu comi, suspiro. Detalhe, antes do nhoque ficar pronto. Mas tudo bem. Bom, agora minha massa tá pronta. A gente vai pro molho. Aí o meu cogumelo ficou hidratando. Eu vou escorrer ele, porque eu vou usar essa água pro meu molho. Toda vez que eu hidrato um cogumelo e eu quero usar essa água, eu passo no meu filtro de papel, porque senão pode ter alguma areiazinha, alguma terrinha que veio desse cogumelo e não é legal. Você misturou o líquido dos cogumelos aqui com o nosso molho, né? É. Aí eu coloquei um pouco de sal, pimenta branca, um pouquinho de noz moscada e eu vou colocar um pouquinho de tabasco. Porque o legal do tabasco é que ele dá um ácido do vinagre e uma leve eficácia. Eu vou dar só uma aquecida do nosso purê. Você vai misturar o molhinho com o purê. Gente, que delícia! Você vai refogar agora o... O finafre. O finafre. Um pouquinho de alho. Um pouquinho de alho e azeite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.